Pessoal, a Maria Fumaça está engatando ali e agora a gente retorna. Ela vai de dentro do carro, agora dentro da Maria Fumaça. Eles vão embora, meu povo. Essa é a emocionante chegada, aqui a soledade, vamos para a feirinha de soledade. Olha aí o canal de dentro do carro, agora de dentro da Maria Fumaça. Merece seu like, ajuda a gente aí, dá um like. Curte o canal. Aqui é São Lourenço, soledade. Nós chegamos de São Lourenço, a cidadezinha de soledade. Acredito que é distrito de São Lourenço. Obrigado. Pessoal, pode sair por aí também. Cuidado é só do degrau. Cuidado para vocês não caírem. Olha, bom prazer. Vocês querem sair, tem que ficar preso, tá? Obrigado. Obrigado. Vi dentro do carro, desembargando aqui em soledade. Esse é o que eu vou. Chegamos aqui, gente. E aqui é a feirinha. Vamos até mesmo filmar Maria Fumaça. Tudo que a gente... Vamos filmar para vocês. Maria Fumaça. Maria Fumaça. Maria Fumaça. Maria Fumaça. Vamos ver. O que que eu faço? Central do Brasil. Maria Fumaça. Maria Fumaça engatada. Olha aí os cachorrinhos também. E é isso aí. Dá seu like aí pra gente. Ajuda o canal. Essa é a nossa chegada aqui em soledade. Acabando de ser da Maria Fumaça. Segue a gente. Ajuda o canal. Abraço. Daqui a pouco tem mais.